Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, sou o David Gamer e volto com mais um vídeo para vocês aqui no canal E dessa vez com mais um vídeo de zones para vocês aqui no canal E antes de começar a falar desse game, do vídeo que a gente vai fazer aqui hoje E se inscreva no canal, comenta e compartilha e diga tudo o que vocês acham importante demais E a gente vem com mais um vídeo aqui para vocês de zones seguindo aqui desde que a gente começou primeiro lá A gente fazendo a nossa gameplay, o nosso jeitinho, procurando os meios de sobreviver, procurando os meios de aprimorar nossas armas, explorar É um game como eu falei aqui, ele não está na Play Store ainda Então é um game que a gente não tem muito acesso a muitas coisas E tudo o que a gente está conseguindo é jogando, é aprendendo E é isso aí, então eu estou jogando aqui a minha maneira, a maneira que eu sei jogar os jogos de sobrevivência E eu estou tentando aqui, agora que estou aqui para mostrar para vocês o que eu consegui lá no nosso último vídeo Que a gente foi lá na montanha arenosa E a gente conseguiu, conseguimos ali o minério de ferro, conseguimos ali o cobre que era muito importante A gente vai precisar, eu precisava de coletar isso lá Então assim, eu não vou fazer mais vídeo da gente indo lá na montanha arenosa novamente Mas eu vou fazer vídeos de novo, mas eu vou ir lá de novo para poder conseguir coletar mais coisas do que eu puder Lá naquela montanha, é uma montanha muito complicada, é nível 3 Então enquanto eu estou ajeitada aqui no nosso inventário, eu vou conversando com vocês um pouquinho Sobre aquela montanha arenosa, é uma montanha que é muito complicada Porque do nada aparecem lobos, manadas de lobos E os players tem que se ajudar, mas nem sempre está funcionando Tem alguns bugs ainda E eu estou esperando para ver se vai sair alguma outra atualização para que corrija isso Mas o game é sensacional gente, o game realmente é muito bom Eu não estou ainda investindo em melhorar a minha casa Mas agora a missão mudou, a nossa missão principal Que era fazer o machado de ferro E ir lá coletar a parte do cobre já foi completada E agora são as missões um pouco mais complexas Que é para a gente construir 10 pisos melhorados E ainda também construir ali uma máquina têxtil Então a gente vai precisar de materiais que a gente ainda não tem Materiais brutos transformados em matéria-prima lapidada Como minério de ferro, como o de cobre Então a gente vai atrás desses recursos ainda Mas eu estou aqui por enquanto dando uma organizada nas minhas coisas Vou criar mais aqui, mais uns 2 ou 3 caixotes Para que a gente possa organizar Porque uma das dicas principais que eu dou Para a gente estiver jogando jogo de sobrevivência Principalmente jogos assim Tem o máximo de caixotes De baús disponíveis Para que você possa separar as coisas Porque é muito complicado quando você embola tudo Você não sabe o que você tem Você não sabe o que você precisa ir atrás Para você farmar Porque você não pode sair também por aí farmando Tudo ao mesmo tempo Você tem que ver o que você tem no estoque E o que você não tem E ir atrás exatamente do que está faltando É realmente a sobrevivência É jogo de paciência Até porque os servidores desse game também Ele não é, não tem servidor no Brasil Então complica um pouco mais para a gente A parte online A comunicação com os players e tal Eu vou fazer o rádio nesse vídeo aqui Eu vou logo montar a minha parte do rádio Eu não vou jogar Mas eu já vou montar E não vou utilizar Mas eu pretendo já criar o rádio O rádio já deixar ele pronto Com os materiais necessários Para que a gente possa ver O que ele vai fazer em zonizinho Estão ajeitando aqui todo o material Então como eu estava falando para vocês Enquanto que eu organizo aqui As coisas aqui A gente tem que organizar bastante os baús Para que eles fiquem bem organizados E a gente possa guardar as coisas De vez, separadamente Matéria bruta em um lugar só Armas em outra Itens de cura em outra Vai facilitar demais a nossa vida Então é bom que a gente faça Essa parte com os baús Feito a parte dos baús A gente vai fazer o que? Olha aqui galera Mostrando vocês para cá A gente conseguiu coletar Bastante coisa interessante lá A gente também tem que Procurar lugares que tenham sementes A gente conseguiu já desbloquear Fazer o nosso canteiro ali Já tem um para plantio Os outros a gente vai ter que liberar nível O que eu achei interessante também Em zonizinho É que a gente não precisa Dar necessariamente com os itens Na mochila para poder fazer Para poder criar Eu achei muito da hora Se eles estiverem guardados nos baús Não tem problema Mas você pode usar E vão ser utilizados Isso é muito interessante também E vamos aqui só organizar mesmo galera Que já já a gente vai fazer Outras coisas aqui Mas a gente vai dando uma organizada Para que fique melhor Tem garrafas vazias Então a gente tem que fazer também Algumas ajeitadas Alguns ajustes aqui Para que a gente tenha o controle Do que a gente tem Então esse vídeo também serve Até como uma dica para vocês A gente está aqui um pouco Organizando o nosso equipamento Porque a gente fica para lá e para cá O tempo inteiro Explora aqui Explora ali Vai ali Vai aqui E tem hora que a gente precisa tirar E fazer uma geral Na nossa casa E no vídeo de hoje A gente vai na casa do vizinho A gente vai lá conhecer a casa do vizinho Porque é outro lugar que a gente ainda não foi Então por isso a gente vai fazer vídeo Decidi trazer o vídeo aqui para vocês A gente vai lá ajudar Dar um suporte E vamos abrir o mapa daqui a pouco E vamos lá na casa do vizinho E vamos ver o que acontece O que tem lá O que eu tenho que fazer Então por isso que eu vim fazer mais esse vídeo aqui Para vocês Para a gente conhecer A casa do nosso vizinho E vamos ver de que forma a gente pode ajudar Porque é uma missão de ajuda E vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa Eu não sei Mas a gente já já vai lá Só estou dando uma ajeitada aqui Para a gente poder ir lá E ver o que acontece Certo? Então beleza Deixei aqui apenas só esses itens aqui Mais nada Eu não tenho nenhuma roupa ainda de proteção Eu não criei Também não encontrei Eu estou tentando melhorar Aumentar o meu nível Para que a gente possa ir lá na fábrica de química Mas lá é bem difícil Mas a gente vai lá Eu preciso só melhorar algumas coisas aqui Tentar melhorar um pouco mais as armas Eu tenho apenas uma arma de fogo É uma pistola Então ainda não é grandes coisas Mas eu acho que dá para o gasto Beleza Aqui o nosso acampamento já está meio que Deixa eu ver Eu acho que vou botar uma carne aqui para fazer É para que ela fique aqui Porque é o que a gente tem Então a gente tem que fazer logo Deixa ela queimando aqui Fabricando Beleza E eu acho que está tudo No mínimo dentro do possível Organizado Aqui no nosso acampamento Eu acho que não tem Muito o que se fazer Aqui são nossos bônus diários A gente já recebeu a maioria Não liberou ainda outro para nós A gente está jogando todo dia Estou jogando todo dia Praticamente Mas não liberou nenhuma outra coisa para a gente Aqui são as recompensas de fundação Esperança Certo Aí junta-se Personagens Ali então Ali tem algumas coisas que Acho que a gente vai influenciar Nessas missões de casa dos amigos e tal Aqui é o cara que a gente compra algumas coisinhas E ele está aqui do início Mas eu não vou gastar Gastar muita dessas moedas Com bastante poucas coisas Então Bastante poucas coisas Com muitas Sei lá Coisas Que não são tão Tão importantes E saem bem caras O dinheiro do game Ele tem pouco valor Mas São coisas que a gente vai se adaptar Também Lembrando que eu não estou Jogando com hacker Eu não estou jogando com mod Eu não estou Jogando com o jogo do próximo Jogador como qualquer um de vocês Que estão vendo o vídeo aí Que começou o game E que está tentando sobreviver no game Da melhor maneira possível Então as dicas que eu trago para vocês As mesmas que eu posso receber Futuramente de vocês De repente Em coisas que eu estiver De repente fazendo errado Que eu estiver Agindo errado Porque esse é o meu pensamento Desde o início de qualquer game De sobrevivência que eu jogo É primeiro manter minha independência Tanto de alimento Quanto de água E por isso que eu fico sempre Fazendo os projetos mais básicos E depois pensar nos mais complexos Então eu sou Sempre assim Nos meus jogos de sobrevivência E eu acho que eu estou indo Num caminho legal Em Zonisi E vamos Agora lá Na casa do nosso vizinho Vamos equipar o nosso facão E vamos para lá Casa do vizinho Beleza Grau de perigo nenhum A gente vai lá Tem algumas coisinhas Que é para a gente ajudar Vamos dar uma olhada Na casa dele aqui Ou dela Não sei Que a gente vai encontrar Mas é interessante Por isso eu resolvi Filmar e trazer esse vídeo Aqui para vocês A gente indo visitar A casa do nosso Querido vizinho Vou lá pedir Um quilo de açúcar Você tem um pouco de açúcar? Olha aqui o vendedor Mesmo cara aqui A mesma coisa que ele tem Um cachorrinho também Também tem que criar A casa do meu dog Fiz o que ele é a casa Do meu dog Vamos aqui Tem uma play ali Cagando Opa, desculpa Tem uma play ali Agachada Ela tá lá dentro Será que ela é a dona Da casa? Será que ela é o vizinho? Caixa de correio Ah, é ela mesmo Mano Inserir mensagem De boas-vindas Não, por que Que eu tenho que inserir As mensagens? Vamos lá Vamos dar uma volta aqui Conhecendo a área Ao redor Hum, coletor de chuva ali Vamos ver o que a gente faz Aquele coletor A gente Impulsionou A velocidade A gente deu uma melhoradinha ali Tem um cachorrinho bonitinho A minha maior já Cama A casa bem bonitinha Cara Cinco pinho A gente colocou ali na mesa Deve ser a mesa de carpintaria É, a gente tá ajudando Mano A gente tá ajudando A gente pegou esse pinho Use para verificar Jogadores próximos Cinco calcário Mais cinco calcário Eu tô pegando Isso eu tô colocando Eu não trouxe nada Certo Mais cinco pinho Vamos ver o nosso inventário Ah, a gente tá coletando isso Que ajuda Que a gente tá dando Desse jeito Os baús a gente pega O chuveiro a gente não utiliza A casinha do dog Olha que coisinha manita A gente nada faz ali É, é uma casa Aqui Vamos ver que esses Esses fornos aqui Opa Mais cinco pinho Mais cinco Nada de tão Tão valioso Nada demais Nada demais Esses caixotes Opa Será, será, será Não abro Os caixotes Mesmo não abrem Vê se pode Tem uma player Rodando lá Igual Barata tonta lá Mais cinco pinhos Cara, parece muito Com a nossa casa Assim, tá no mesmo estado A moto De tudo Não tem muita diferença não Agora é Partida Para aqui pra frente A gente Explorar esses lugares Onde tem itens Que realmente Mais significantes Pra poder A gente realmente Se equipar mais Com roupas Armaduras Pra criar projetos Melhores pra gente Porque A gente Infelizmente A gente tem que visitar Esses lugares Níveis três E é muito difícil Assim como Aquela montanha arenosa É A gente vai ter que visitar Outros Principalmente pro nosso nível Mas Infelizmente É algo que a gente tem que fazer Não tem como correr Nem fugir disso Porque Essas outras ilhas Que a gente foi Acho que a floresta Nebulosa Não sei É Pra colher Pinho Colher madeira E pronto Acho que realmente Não vai ter muita coisa A nos acrescentar Deixar a casa do vizinho Toque em confirmar Pra deixar a casa do vizinho Visitar A mesma vizinhança também Irá reduzida A sua contagem De visitas Ah Não entendi muito Ali Já ajudou Quer dizer Eu ajudei Pegando pinho Porque eu não deixei nada Eu peguei É Tá bom Aquele play Tá ali Né É Não tá ruim Né Não tem mais nada Pra fazer aqui É óbvio Mais nada Se fazer Pachorrão ali Ó Ela tá ali Conversando com o cara Ali O player ali Ó Desenrolando ali Alguma coisa Importante Eu calcar ele Na fogueira Deixar ele ficaria Até amanhã Beleza Já ajudou É Ajudei Tá ajudado Pacãozão Danado Mas é ruim Esse pacão Ele não é muito bom Não Eu pensei que ele ia ser Bem melhor do que a lança Que ia ter uma evolução Incrível Mas Não tem muita diferença Dele pra lança Não Não Tem diferença demais Não É Eu acho que já Foi né Mãe Que Mesma coisa De lá Parte daquele Lago Tóxico É Já foi Eu não Entendi muito O que a gente tinha Que fazer aqui Ou se já era Pra vir Ou não era Eu não Eu não pesquisei Também Sobre essa casa Do vizinho Eu vim por vinho Eu programei Uma vinda aqui E resolvi gravar Mas Nossa caxanga E vamos nos preparar Pra no próximo vídeo Já explorar Coisas Mais difíceis Infelizmente Enquanto isso Eu não trago Outro vídeo Eu vou farmar Coisas Lá na floresta Nebulosa Nessas florestas Nível 2 Farmar madeira Farmar pedra Essas coisas E Em breve A gente vai vir Com mais um vídeo Já A gente indo Realmente Pra explorar Lugares Onde a gente Possa realmente Encontrar itens Melhores Certo Então vamos aqui Voltar pra nossa casa Vamos nos preparar Porque A gente Em breve Vai voltar Com mais um vídeo A gente indo Realmente Pra um lugar Mais difícil Morrendo Ou não Mas a gente Precisa Coletar Começar a coletar Itens mais importantes Pro game Pro nosso desenvolvimento Porque a gente Ainda não encontrou Muita coisa Vamos pegar aqui Esse pedaço de carne Aqui Vamos dar mais uma organizada Lá no nosso inventário Lá no nosso baú Das coisas Pra poder ficar Organizada Carne com carne Roupa Roupa Não tem roupa Mas Matéria bruta Com matéria bruta Pedra ou pedra Para que fique Mais organizado Estamos aqui Com os quatro baús Aí pegamos Nós pegamos Isso lá 15 calcário 20 madeira Mais 15 A gente pegou Isso lá Mas tudo bem Os baús Aqui está bem Misturado As coisas Então a gente Vai Vai organizar As coisas Aqui Beleza Já está bem Agora já está bem Certinho Outro também Está ali Meio misturado Mas está nessa arma de fogo Machado Está aí Conforme foi Então galera É o seguinte Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos Organizamos um pouco A nossa casa Como eu falei Deixei uma dica Para vocês De vocês fazerem Isso também Porque vocês Vão ganhar muito tempo Na hora de vocês Começarem a construir Fazerem alguns projetos Vocês vão ganhar Bastante tempo Com isso Não vão se perder Vão manter tudo organizado Vão saber O que vocês têm O que vocês não têm O que vocês precisam Realmente buscar Então é muito importante Vocês fazerem isso E fomos a casa do vizinho Conhecemos lá Vimos a casa A casa realmente Já com bastante Coisas feitas E tal Foi interessante Então mais um vídeo Aqui hoje E a gente Indo em lugares Que a gente ainda não foi Juntos aqui no canal Peço a vocês Que nos sigam aqui Que sigam firmes Com a gente aqui Jogando Zones E em breve A gente volta Com mais um vídeo Dessa vez Eu espero um vídeo Que a gente possa ir Realmente atrás De itens Mais importantes Para que o nosso personagem Possa dar realmente Uma guinada E uma desenvolvida Bem maior Do que ele já deu Beleza galera Então esse foi o meu vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Eu sou o David Game Um abraço E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui galera Tchau 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 Tchau